A Dori, se não precisar de resgate, ela é muito fofa, manda um recado aí pro canal. Obrigada. Então, gente, um beijão pra todo mundo que assiste o Felipe. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que é tudo bem. Fala aí, Felipe Caliço, tô aqui, é o Theo. E o Matheus. A gente tá aqui pra mandar um abração pra você, cara. E agradecer pelo carinho. É isso aí, continue acompanhando, beleza? Valeu, abração. Tchau, até mais. Oi, Felipe, tudo bem? Eu tô aqui pra te mandar um parabéns pelos 100 mil inscritos. Beijo.